Um jovem morre depois de um acidente entre o carro e uma carreta na BR-163 entre Marechal Cândido Rondon e Mercedes. Isso aconteceu lá na região oeste do nosso estado. Vamos conversar então com o Lucas, vai trazer essa informação pra gente. Uma pancada muito feia, hein Lucas? Riva, um acidente grave que acabou tirando a vida desse jovem de 26 anos. Temos a tarde de ontem na BR-163, a cidade de Mercedes, aqui bem próximo a Marechal Cândido Rondon. Esse jovem que morreu era da cidade de Mercedes. A Polícia Rodoviária Federal não soube explicar como foi que esse acidente aconteceu. Mas esse jovem estava em um carro, ele dirigia um carro e acabou batendo nessa carreta. Nessa carreta estavam duas pessoas, uma delas teve ferimentos leves e a outra não se feriu. Essa que teve ferimentos leves foi levada pra UPA de Marechal Cândido Rondon. Então, o ML foi até o local e levou o corpo desse jovem até Toledo, ML de Toledo. Hoje, esse jovem que é de Mercedes deve ser sepultado na cidade. A Polícia Científica também esteve no local pra tentar identificar como foi que essa batida aconteceu. Infelizmente, um jovem de apenas 26 anos acabou falecendo ontem aqui na nossa região, na região oeste do estado. Riva? Vim uma cidade pequena que nem Mercedes ficar toda comovida, né? Para a cidade. Todo mundo conhece todo mundo. Acidente realmente bastante grave, bastante feio. Mas eu perdi as contas já hoje em Nakamura. Acho que já deu seis mortes nesse fim de semana e tem mais ainda, né? E a gente abre a segunda-feira com um acidente gravíssimo de motosqueleto lá na cidade de Londrina. Pancada, hein? Que pancada. Obrigado, Luca. Tchau, 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 tchau.